Há uma história de uma vaca fumada No estado da Bahia Pra Sérgio Pescoz Lovada E Sérgio me matou No quadro ele se separou Pra correr e vaquejar Ela foi presenteada De Sérgio Pescoz Fiquei correndo sem ser pegada Pra vaquejar ela mora do dia Por ter a fama do Chess No ano em 2007 Foi vento e dava a vaginha E Fabrício da vaginha A tira fama deu tarde E pelas carreiras dela E o Roger no embalo A vaca pegou a foto E correu valendo a moto Em seguida a se cruz E vou botar no como de Fá strange E o Carudo E vamos botar no gol de Fábrica isso aí Fábrica não é lacostia e solteu Deus anacoando E os vaqueiros que perderam o descanso mil e fechando Morreu a vagada e ficou falando sozinho Os vaqueiros anacoando Ficaram só no engano, xarope e seu parceiro Sérgio e Caco de Dores, perdeu a vaca ligeiro A tira fama é veneno, que se tornou-se um tormento Para os vaqueiros anacoando Acabou! Acabou! Quebre a vaca! Eu tô vivendo esse marido Não vai dar carreira, roga pra eu sair do porra na porteira lá não Arre, é um cachorro! Azeze! Cheguei! 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 Cheguei!